Jornalista Flávio Dias, jornalista do canal Atenção Vascaínos, no alto da sua expertise como jornalista, soltou uma notícia recentemente de que o Vasco poderia ser revendido, a SAF teria um certo interesse em revender a parte deles ali no clube de futebol do Vasco da GAM. Ele diz que recebeu essas informações de uma fonte confiável de dentro do clube. Não haveria dúvidas que essa informação iria gerar burburinhos, iria gerar um alvoroço danado, afinal de contas muitas pessoas querem a 777 fora do Vasco. E o Flávio Dias, sabendo disso, lançou essa notícia, essa notícia que não se sabe se é falsa ou se é verdadeira, ele lançou isso daí sem apurar. Obviamente que depois de toda a repercussão gerada, de todo o engajamento gerado em cima do vídeo na qual ele falou, da live inclusive na qual ele falou, ele veio a público aí desmentindo tudo, dizendo que não saiu da boca dele, que o Vasco seria vendido ou que a 777 iria vender o Vasco. Isso aí era uma informação de baixo de dois, um burburinho, e que ele tinha apurado ali. E é falso, assim, ele revoltado com os canais e as pessoas que repassaram a notícia aí, chegou inclusive a ameaçar tomar medidas contra esses canais. Mas tem muita coisa que a gente pode falar aí, que a gente pode trazer pra reflexão aí envolvendo essa notícia do Flávio Dias. Então, se você quiser saber mais, agora pro vídeo. Então, pessoal, muitas pessoas reverberaram essa notícia aí de que o Vasco poderia ser revendido ali, que a 777 poderia, teria interesse em revender as ações dele, a parte deles ali dos 70%, pra um novo investidor, né, por conta de não querer pagar os aportes ali, por conta de todo o escândalo envolvendo a 777, escândalo esse, que esses canais, inclusive o Atenção Voscaína, só tão reverberando agora, né, antes da venda não reverberaram, mas enfim, o fato é que a 777 está mal vista em todo lugar, em tudo que eles estão metidos, eles estão mal vistos, porém, eu não acredito que esse negócio de venda do Vasco vá se concretizar agora pra 777. Inclusive, o próprio Flávio Dias desmentiu a fonte dele ali, desmentiu a própria informação que ele deu, dizendo que é fake, que é falso, não tem esse negócio de venda do Vasco, ele inclusive recebeu ali um e-mail, ele disse, do pessoal, porque ele foi apurar, só que o que eu penso com relação a isso, né, porque ele ficou bem revoltado ali com as pessoas que reverberaram a notícia, igual eu estou fazendo agora aqui, o Flávio Dias, como jornalista profissional, como jornalista experiente que é, acho que ele deveria ter tido um pouco mais de responsabilidade em repassar essa informação, porque ele fala pra muita gente, o canal Tensão Vascaímos é um canal grande, é um canal de influência, então ele falando essas coisas sem apurar, obviamente que iria gerar um dobro ali, ele não pode se isentar da culpa de que ele foi o responsável por todo esse alvoroço, já que ele sabe que a torcida não quer mais a 777 do clube, já que ele sabe que boa parte da torcida está abrindo os olhos pra isso, então ele voltou atrás, deu a notícia e depois voltou atrás afirmando que a notícia é falsa, a própria notícia que ele deu, enfim, esse negócio de venda do Vasco, segundo o Flávio Dias, já está desmentido, não é verdade, não vai acontecer, eu acredito que não vai acontecer mesmo, pelos simples motivos, primeiro, a 777, o Vasco, ainda é muito rentável pra 777, como a gente não conseguiu ver um contrato, quando a gente não sabe o que tem nesse contrato, o presidente do clube está castrado, não pode falar nada, não pode mencionar, tem lugares que ele não pode nem pisar, ele é o presidente do clube associativo, 30% ele detém, ele não pode nem pisar, e o Vasco ainda é muito rentável pra 777, venda de jogadores, venda de ativo, torcida engajada, torcida que compra produtos do clube, torcida que põe pra frente os projetos do clube, direito de imagem que a torcida vai em peso, vê, a torcida vai no estádio, lota estádio, pra ver o Vasco tomar taca, igual tomou aí do 9 Iguaçu, então, o Vasco é rentável pra 777, a 777 não tem nenhum interesse em vender o Vasco da Gama, ou a parte dela no Vasco, a 777 só sai do Vasco hoje, na situação que o Vasco se encontra, porque o Vasco, apesar de estar agonizando, na parte do associativo, na parte da SAF, o Vasco está rentável que só, a 777 revendendo ativos da base, 777 pegando direito de transmissão, a 777 está fazendo muita grana com o Vasco da Gama, então eles vão vender a parte deles, num negócio que está sim sendo lucrativo pra eles, então, toda essa história aí, pode apagar, pode esquecer, só sai do Vasco a 777, se ela for tirada de lá, e isso também é difícil de acontecer, tá? Se você pensa que isso vai acontecer, e se alguém soltar essa notícia aí, pode tirar seu cavalinho da chuva, então é isso, o Flávio Dias mesmo corrigiu a própria informação que ele deu, e esse assunto, por hora, morre por aqui, beleza? O Vasco não vai ser vendido pela 777, não tem isso, tá? Mas tem muita coisa que a gente pode falar aí, no próximo vídeo aí também, beleza? Valeu, fui, e até o próximo vídeo!